Quilombola, mandingueiro, jogador de capoeira Mestre Bimba era o rei, da Pituba a Ribeira Quilombola, mandingueiro, jogador de capoeira Jogava duro e manhoso, nossa arte verdadeira Brincadeira tem hora, joga com garra e mandinga Esse jogo é cioso, não é angola, é capoeira de bimba Brincadeira tem hora, joga com garra e mandinga Esse jogo é cioso, não é angola, é capoeira de bimba Brincadeira tem hora, joga com garra e mandinga Esse jogo é cioso, não é angola, é capoeira de bimba Brincadeira tem hora, joga com garra e mandinga Esse jogo é cioso, não é angola, é capoeira de bimba Hoje em dia me espanto, com tanto papo furado Se dizer que capoeira é somente brincadeira Esquecendo da história, seu passado de glória Como luta verdadeira Capoeira amarrada, golpe de amor de valor Que usava cabeçada, você lembra do perdão Capoeira amarrada, golpe de valor Que usava cabeçada, você lembra do perdão Oi, sim, 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 oi, não, não, não Oi, sim, sim, oh, não, não, não Oi, não, 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 oi, sim, sim, sim Oi, sim, 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 oh, não, não, não Capoeira é o mar, o africano de valor Que usava cabeçada, você lembra do perdão Capoeira é o mar, o africano de valor Que usava cabeçada, você lembra do perdão Oi, sim, 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 oh, não, não, não Oi, sim, sim, oh, não, não, não Oi, sim, 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 oh, não, não Oi, sim, sim, oh, não, não, não Oi, sim, oh, não, 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 não Oi, sim, oh, não, 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 não